Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o som chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua, só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador para minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 2, 0, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 4, 1, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. 5, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4, 1, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia. 7, eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente, tranquilizador e receber mais dinheiro. 7, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu satisfaz todas as minhas necessidades. 7, eu me alinho com a energia. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. 8, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao melhor dinheiro. 9, todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a vida. 7, existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente, tranquilizador e milho. 10, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempestões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente, tranquilizador e recebem-me mais dinheiro. 5, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5, 2, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7, eu amo ter dinheiro. 7, eu satisfaz todas as minhas necessidades. 7, eu satisfaz todas as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7, eu satisfaz todas as minhas necessidades e elas vêm até mim com infinitas funções. 7, eu satisfaz todas as minhas necessidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. 7, eu amo 4, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 8, eu amo 4, eu amo 4, eu amo 5, 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 eu amo 5 O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina, eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro para melhorar a minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na mente. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim e existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mente. Sim, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu amo ser sinceramente. Eu amo ter uma abundância de Deus. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Sem provisões limitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto para alcanço a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 1. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 5. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. 6. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 8. Eu amo ter de Deus. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 8. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. 9. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre no excedente tranquilizador de mim em paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 13. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Sou grato. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. 4. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 6. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. 7. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 7. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar energia da riqueza. 7. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta da riqueza. 7. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre os tomo excedente disponibilizador. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 10. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 10. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 11. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 12. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar energia da riqueza. 12. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta da riqueza. 12. Eu amo. 13. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas dores. 15. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre os tomo excedente tranquilizador. 15. Eu tenho mais dinheiro agora. 15. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 16. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 16. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 17. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 18. Eu amo ter dinheiro. 18. Eu me alinho com a energia da riqueza. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 20. 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim e me permitam subir. 20. 20. 21. 22. Eu conviro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador e me revendo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro quanto a energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. provisões ilimitadas e Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador para receber mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. a receber grandes quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Oito. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador para receber mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades determination de dinheiro na vida e dinheiro na vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e Divina e eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existe provisões limitadas e elas vem até mim de infinitas formas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedente e tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. E permitam-se a sua vida. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus me satisfaz em todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedentes e tranquilizador em mim e mais dinheiro agora. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infimitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedentes e tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infimitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedentes e tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o dinheiro para melhorar a vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu caderno. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro que tinha conta maior. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu caderno. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas demasões ilimitadas. Deus satisfaça todas as minhas necessidades, deixando sempre uma excedente tranquilidade para receber minha mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maior. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu caderno. Sou grato e muito feliz. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me enviar mais dinheiro agora. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maior. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu caderno. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me enviar mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maior. Sim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu caderno. Sou grato e muito feliz por isso. Nesses dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me enviar mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta batalha. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para que existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me enviar mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 2. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5. Eu me alinho com a energia da riqueza. 6. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar. 7. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancaria. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. 7. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancaria. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o interdio de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitações. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu radian. Dois, um grato e muito feliz. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha saudade. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu radian. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de mim. Eu recebo e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quatro, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu radian. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Eu estou aberto para o venço a receber grandes quantidades de dinheiro na conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu uso a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. 5 Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a sua vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Quatro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a sua vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais. Quatro a mil. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes a receber grandes quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes a receber grandes quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Satisfaz todas as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Todos os dias estão atraindo mais dinheiro para mim. E sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. E permitam a sua vida. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro que a minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha contratação. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu rato. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus me satisfaz em todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedentes tranquilizadores em mim e mais dinheiro. Amém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infimitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha contratação. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Oito, sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Oito, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedentes tranquilizadores em mim e mais dinheiro. Amém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito, sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infimitas fontes. Estou aberto e disposto a receber mais dinheiro em minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Dois, eu amo zero. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o meu excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mão. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mão. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mão. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próstata e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro que me tinha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempestras. Deus satisfaço todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a receber minhas mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempestras. Deus satisfaço todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a receber minhas mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos como você está. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro com a energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaço todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a receber minhas mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de enfermidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaço todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a receber minhas mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta batalha. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para que estejam provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a receber minhas mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 2. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. 7. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacalhosa e divina. 7. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacalhosa e divina. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha conta bacalhosa. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. 9. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 10. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 10. Eu amo o inter de Deus. 10. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 11. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitações. 11. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. 12. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacalhosa e divina. 12. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu jardim. 12. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. 12. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 12. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 13. Eu aperto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 13. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 15. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 15. Eu uso o meu dinheiro para melhorar uma energia da riqueza e da abundância. 21. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 22. Eu amo o inter de Deus. 24. Eu satisfaz todas as minhas coisas. 100. Eu amo o teu dinheiro. 22. Eu vivo em minha vida diariamente. 26. Eu entro em minha vida diariamente. 23. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de mim de fim. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha saudade. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ador. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões eliminadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me envia mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à minha energia da riqueza. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ador. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões limitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me envia mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ador. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões limitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me envia mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 9. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ador. 10. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões limitadas. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o meu excedente e ampliador em minha vida. 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 12. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 13. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 14. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 15. Eu amo ter dinheiro. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. 15. Sou grato e muito feliz por isso. 16. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 16. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à noite. 17. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. 17. Euайте mais recursos. 19. Eu amo��ens. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu caminamento. 21. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim este tipo de animador. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu uso meu dinheiro e uso seu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e de abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de invitações. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de invitações. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre os tomo excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Quarto, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha contrária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre os tomo excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu uso o dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me revendo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a minha vida da minha vida e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. E todos os dias tem provisões ilimitadas. Deus satisfaça todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me revendo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me revendo. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sim, sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente, tranquilizador e minha vida. Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha contratação. Sete, eu conto. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus, satisfaço todas as minhas necessidades, deixando sempre estom excedentes tranquilizadores em mim e mais dinheiro. Amém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Sete, satisfaço todas as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infirmitas fontes. Sete, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sete, sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre uma excelente tranquilidade em mim. Sete, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete, eu uso o meu dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infirmitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta. Sim, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o meu excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito a receber os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próstata e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infelitações. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza que entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou aberto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspero. E ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quarto, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim e me permitam sucesso. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaça todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas e Deus satisfaça todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu ativamento. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas e Deus satisfaça todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo pensos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a ganhar dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao doer a mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao doer a mim. Sou grato e muito feliz por isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estumecedentes tranquilizadores em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter decisões. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estumecedentes tranquilizadores em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus, satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a minha vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de enfermitações. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com certeza. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas luzes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. E eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Existem provisões ilimitadas com facilidade e estou aberto e propenso a receberem grandes quantidades de dinheiro na mão. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Quarto, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me revelar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz em todas as minhas necessidades, deixando sempre o seu excedente tranquilizador e me revai. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz em todas as minhas necessidades, deixando sempre o seu excedente tranquilizador e me revai. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Deus satisfaz em todas as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou aberto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus tem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me mais. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da avuta. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me mais. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da avuta. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Sete, eu conto. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estome sedentos e tranquilizadores. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de si. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro e aguentar. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre estome sedentos e tranquilizadores em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estome sedentos e tranquilizadores em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador para a minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador para receber mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e milho. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos alunos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com tranquilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de sempre. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha vida. Eu mereço ser próspera e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcada. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou aberto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcaria. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcaria. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta marcaria. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Amém. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta própria. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempestades. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o seu excedente de uma comunidade atual. Eu aceito e recebo os anos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas dores. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o seu excedente de tranquilizador. Eu recebo mais dinheiro agora. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas dores. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente de tranquilizador e me revelar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro. Para mim, existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente de tranquilizador e me revelar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes a receber grandes quantidades. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora em mim. 7. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu jardim. 7. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente de tranquilizador e me revelar. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e proponso a receber grandes quantidades de dinheiro na mão. 5. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou aberto e disposto a receber mais dinheiro a mim. 7. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu jardim. 9. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas e Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente de tranquilizador para receber mais dinheiro na mão. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 10. Estou aberto e proponso a receber grandes quantidades de dinheiro na mão. 11. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter de Deus. 12. 12. Riqueza entra em minha vida diariamente. 12. Estou grato e muito feliz por isso. 13. 14. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 14. 15. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. 15. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles autorizados. 16. Sou grato em 12. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. 17. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 18. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 18. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. 20. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 21. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida da vida. 21. 21. 23. 24. 24. 24. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 30. 31. 33. 32. 33. Eu sou propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na mão. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infimitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro que me apontar agora. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando-me sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infimitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta fantástica. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando-me sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando-me sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim e mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro com a minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro que me tinha contrata. Eu amo ter de vida. Eu amo. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem propensões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro amanhã. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia da riqueza. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na minha energia. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas ter provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas ter provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre estou excedente e tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas ter provisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me mais dinheiro. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Eu satisfaz todas as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. A receber de grandes quantidades de dinheiro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia da riqueza. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. 7. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o estom excedente tranquilizador. Eu recebo e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de Deus. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a minha energia. Eu mereço ser próspero. E ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador e me envio mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas decisões ilimitadas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador e me envio mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta maravilhosa e divina. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador e me envio mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas tempos. Sim, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador e me envio mais dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar o seu dinheiro e me alinho com a energia da riqueza e da abertura. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bacana. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Existem provisões ilimitadas. 4. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 5. Eu aceito e recebo os bênçãos com facilidade. 7. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 9. 10. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 10. Eu amo ter dinheiro. Satisfaz todas as minhas necessidades. 10. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 11. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 12. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na vida. Eu mereço ser próspero. 13. E ter uma abundância de dinheiro em minha contratação. 14. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. 14. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas provisões ilimitadas. 15. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 15. Eu aceito e recebo rendimentos com facilidade. 15. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 15. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 16. Eu amo ter dinheiro. 16. Eu me satisfaz. 16. 16. Riqueza entra em minha vida diariamente. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 17. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro à minha energia da riqueza. 17. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta da vida. 17. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 17. 18. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida de tudo. 18. 20. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 22. 24.